Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós. Na verdade, hoje, meu filho, Júlio, estuda no Quio 12, né? E a escola mandou São Francisco pra ele, né? Pra quem não sabe, São Francisco deixou de ser milionário pra fazer as caridades, né? Deixou tudo de dinheiro, eu disse que é São Francisco, né? E aí o Júlio hoje pediu pra que eu fizesse uma oração e rezar com ele. E eu rezei hoje com o meu filho. E aí a gente pediu, né, pra São Francisco, que é o defensor dos animais, né? Independentemente daqueles que não acreditam, e tá tudo bem, tá tudo certo. Não precisa dar pau em mim porque eu sou católico e nem quem não é. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu pedi pra que a gente possa interceder, cara. Que Jesus, que Deus, que todos os santos, todos os evangélicos, todos os pastores, todos os padres, todos nós, no mundo, é preciso interceder o que tá acontecendo aí. Eu não aguento mais de ver crianças morrendo do jeito que eu tô vendo. É uma coisa absurdamente. E tem que fazer futebol, tem que meter o pau nos outros, tem que tomar pau de todo mundo, tem que ser, eu tô cansado. E a gente precisa, todos nós, juntos, numa corrente mundial, numa corrente humanitária. As pessoas não têm saco plástico pra colocar os mortos. Meu Deus, a gente perdeu 700 mil pessoas aqui. E aí, pô, Deus tá mandando um recado pra todo mundo. Deus tá mandando um recado que vocês não tão prestando atenção. E aí, a gente olha o filho da gente, a gente olha o trabalho, a gente chega aqui, parece que a gente esquece das coisas. E a gente não pode esquecer. Pelo menos é isso. O Cascão, eu até queria que você colocasse isso no finalzinho, pra mostrar o quanto que é importante você ter fé. E aqueles que não têm, tá tudo bem também, tá tudo jóia. Agora, acabou de chegar água lá. Chegou água, chegou remédio, chegou um avião da FAB de remédios, de água. Então, a gente precisa repensar. E outra coisa, né, a gente tá num mundo que não pode se fazer mais nada, não pode falar nada, não sei o que, que os caras entram numa vibe de coisa impressionante. Ah, mas aí, quando uma influência, uma cantora olha, eu fui traída. Aí vira um forfé e depois usa de tudo aquilo lá e vai pra televisão falar. E aí, o mundo acaba, tudo acaba. Então, vamos ver se a gente pode mudar um pouquinho. É o seguinte, o Tite agora é uma outra nomenclatura, uma outra visão de futebol, Veloso. Ajuste de datas. Ajuste de datas. Tipo, que a gente tinha, há uns seis anos nós dois, a gente tinha que ter ajuste de datas, de pagamento, de processo. Isso não tinha ajuste, não. Era aquele dia. Não é nem ajuste. Não tinha nem ajuste. Não é isso, Veloso. Nós ficamos seis anos aí, só pum, pum, pum. E olha que queriam botar a gente na cadeia. Mas não conseguiram, graças a Deus. Estamos firmes e fortes e felizes com o Antônio e com o Júlio também. E com meus filhos todos. Com a Luisa, que é uma menina incrivelmente maravilhosa. O Gustavo. E também o João. Que, por sinal, o meu filho está disputando um campeonato na Itália com o São Paulo. Fez um golzinho já? Fez gol hoje. Ah, isso aí. Fez gol hoje. Está indo para as quartas. Se ganhar das quartas, vai para sempre para a final. Com a camisa no São Paulo. O Cascão, vê se você coloca com a Sandra aí. Vê se pega o time todo. E eu prometi para os meninos. Se eles ganharem o título com a camisa no São Paulo, todos eles vêm no dono da bola. É o prêmio para eles. E aí o Tite, o grande Tite, deu uma entrevista ontem que eu me comovi. Eu só não chorei, cara. Eu não chorei porque eu não tenho mais lágrima. Porque eu machuquei as córnias, né? Não porque eu sou córno. Mas córnias, né? Quem nunca foi, né? Quem nunca foi, que patina a primeira pedra. Não pode falar de córno na televisão. Porque senão os córnos vão processar eu. Sindicato. O sindicato dos córnos. Vão processar eu. Tem sindicato aí? Acho que tem. Tem sindicato. Tem os córnos manso. Os córnos sabem. Tem todo tipo de córno. Né, Cascão? E tem córno bravo aí. Tem os córnos bravos. Vamos lá, então. E aí o Tito ontem. Eu só não chorei porque não sai mais lágrima. Mas eu tenho aquele colírio que sai a lágrima, né? Até buscar lá, Marquinhos. Uma coisa impressionante. Ó, eu falava com você. E eu papo reto. Papo reto com o... Pedro. Com o Pedro. Sem filtro. E o Gabigol. E o Gabigol. Sensacional, hein? E falou quatro vezes. Não, o Corinthians. Ninguém lá, nenhum jornalista perguntou. É mentira, Nicol? É verdade. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou das duas copas que ele foi incompetente. Ninguém perguntou. Olha, e aí ele disse uma coisa que eu quase chorei, cara. Eu fiquei... Eu tava emocionado. Eu quase chorei mesmo, Sousa. Eu chorei por tudo. Né? Aí ele falou assim. E ele conversando, pá, pá, pá. E olhando pro Marcos... Marcos Brás. Aí ele chega. Ele chega e fala assim, ó. Da coletiva. E olhando pro Marcos Brás. E ele já sabe o que eu vou falar. Ele nunca conversou com o Marcos Brás. O Marcos Brás mordeu a virilha do cara. Mais um pouquinho, arrancava o pênis do menino. Ô, como é que o vice-presidente, é vereador ele. Ele morde e ninguém mais fala nada. Era a virilha do menino. O menino chegou lá na casa dele e a mulher não acreditou. Ela falou, você tá brincando comigo. Marcos Brás, vice-presidente do Flamengo. Vereador. O cara que manda no país. Ô, ele mordeu a sua virilha. Por quê, filho? A mulher não acreditou. Não acreditou. Tem mais esse BO aí. Esse BO ninguém fala. E outra coisa. O ambiente é propício pro Tite assumir. Porque ele disse. Não, o ambiente é maravilhoso. É um ambiente... Pouca briga. Pouca briga. Vamos lá. Pouca briga. Tapa, três tapas no rosto do Pedro. E soco no nariz. E soco na boca. Isso. Aí depois, assim, uma coisa bem... Muito legal. Eu joguei bola. 20 anos. Você jogou quanto, Velô? 17, vai. Adicionalmente isso. É, você... 20, 27. Você já deu um soco na cara de um amigo seu? Tá maluco. Jogando bola? Você já deu? Já tive vontade. Não, eu também já tive. Já tive vontade. No programa também, Veloso? Hã? No programa também? No programa também. No programa também. Ó, eu tive mais vontade aqui do que jogando bola. Não. Você teve, Veloso. Não. Fala a verdade, Veloso. Não. Eu nunca deu um soco no rosto de um companheiro. Eu tive uma briga no Guarani, mais ou menos. Com quem? Não vou falar. Até não vou falar com quem foi. Mas uma briga boba, de bobeira. Porque eu falei, ah, pô, você tem que marcar que você é pastor alemão. Quem tem que fazer gol sou eu. Que é uma gíria que a gente usa com o volante. E aí se sentiu todo, ah, você está me desprezindo. Eu era moleque. Eu tinha 18 anos. Cara, eu nunca dei um chute. Um companheiro. Eu nunca briguei. Muito pelo contrário. Eu só agreguei como jogador. Vocês podem me odiar aí. O pessoal do Rio. Quem é Neymar Zete. Quem é igual do Neymar. Mas eu nunca, na minha vida, eu fiz isso. Eu. Esse Zé Ruela que nos fala. Nunca. Muito pelo contrário. Sempre fui presidente da Caixinha. Pra quem não sabe, presidente da Caixinha. Ele é o presidente, eu, que mandava na divisão de prêmios. Gidava dinheiro pros funcionários. Cobrava o bicho. Cobrava o bicho. Tirava 10% do bicho de todo mundo. Pra que o roupeiro, pra que o massagista, pra que todo mundo ganhasse igual. As camisas que a gente ganhava, a gente colocava. O Veloso, que tinha 18 anos, quando foi. Ganhava 20, 30 camisas por mês, no Palmeiras. Que a gente fazia isso. Eu e o Diniz. Pra que os caras tenham um pouco mais de dinheiro. E fazia a Caixinha no final do ano. Dividia igual pra todo mundo. Ô, meu irmão. Agora os jogadores de hoje ganham 200 milhões, 500 milhões, 20 milhões, 30. Tá tudo bem. Ah, hoje tem mais internet. Ah, hoje tem mais. Mas pera um pouquinho. Você é índole boa sem internet? Ou você é índole boa com internet? Ou você é índole boa como comentarista e apresentador? Ou você é índole boa como... Peraí, você não pode ser duas pessoas. Você tem que ser igual. Você comete equívocos, erros. Mas, peraí, você tem que ser igual. Mas são iguais? Jogadores de hoje merecem vestir a camisa da seleção brasileira? Essa aí, que é atleta. Essa camisa do atleta. Esses caras aí, eles representaram o país de um jeito que... Na ditadura, hein? Que tem muita gente que acha que não teve ditadura. Esse time aí, ó. Carlos Alberto, Félix, Piazza, Brito, Clodoaldo, Everaldo, Jairzinho, Gércio, Tostão, Pelé e Riveleiro. Se você pegar, bota de novo lá. Eu mandei tirar. Aí, não que eu não mandei. Desculpa, Cidão. É o seguinte. Hoje, vocês da internet não sabem que o Félix contra a Inglaterra, se não fosse ele, que não tinha ido pra 70. Vocês não sabem que Piazza era volante e jogou de zagueiro. Porque o Zagaro já fez isso. Vocês não sabem. Vocês não sabem que o Gerson era a minha esquerda. Vocês não sabem que o Tostão era a minha esquerda. Vocês não sabem que o Virgelino era a minha esquerda. Que o único atacante era o Jairzinho. E que o Zagaro botou o Pelé de centroavante. Isso em 70. Aí você vem falar pra mim que o Diniz tá fazendo renovação na seleção, colocando o Rodrigo e o Vinícius Júlio jogando do mesmo lado. Eles são amigos, pô. Desculpa, velho. Eles são amigos. O quê? Eles são amigos. E aí? Aí tem que jogar junto, pô. Do mesmo lado. Eles são parceiros. Sempre jogando no Real Madrid, eles podem separar, pô. Eu não sei se um foi. Foi todo mundo, pessoal? Você sabe? Não, então você não pode falar isso. Porque aí eu falo isso, aí quem se dana sou eu. Não pode falar uma coisa que não é. Se foi, a gente até... E outra coisa, você joga na sexta, joga na sexta, quinta-feira. Aí você quebra a noite em Cuiabá. É que foi bom o resultado. Foi ótimo, né? Mas ninguém fala nada, né? Programa de televisão, CBF, ninguém fala nada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não é verdade. Mas depois da seleção, a gente fala com a Gabi Entra. Voltando pro Flamengo, aí o Tite deu uma entrevista, assim, como ouvinte. Vocês ouviram a entrevista? Não, não ouviu. Você ouviu, Nicola? Você colocou no seu canal? Não. O que você acha? Você não colocou. Você é muito chata! Só disse que ele foi apresentado. Porque é uma coisa, assim, impressionante. O Cascão, você quer colocar primeiro a entrevista? O que você quer fazer? Você fala, estabilidade. Estabilidade é isso aqui, ó. Isso aqui que é estabilidade. É, ele tá muito estável. Eu não tô. Já sem equilíbrio? Tô sem. Tá. Você acha que ele tá com estabilidade? Eu acho que ele tá. Você? Eu acho que ele tá. Nesse momento todo. Então coloca aí. Quatro anos de clube, a estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza pra tal. Uma estrutura, como a do Ninho. O grupo que estabelece, que joga as claras, joga limpo, joga claro. O grupo do Flamengo que joga limpo. Vamos lá. É, a primeira briga. Tem o time que mais brigou nesse ano com o Flamengo? Não. Veloso? Não. A gente, pelo menos, não tem informação, notícia, né? De soco, vestiário, jogador. O Varela jogou com o olho roxo. Quebrado o nariz. Nariz quebrado. Então foi lamentável o que se viu no Flamengo esse ano. Pra você, Souza? Nem o MMA. Teve tanta briga esse ano igual a do Flamengo. Verdade. Eu vi menos. Eu vi menos. O Veloso tá me chamando em um agora que vai ter aqui em São Paulo, mas... Novembro, né? Novembro, né? Mas no Flamengo, misericórdia. A prova era a coisa mais leve que dava. É, não, mas estabilidade incrível aí, Nicola. É que você lembrou, né? Do soco do Pablo Fernandes no Pedro. Teve o soco do Gerson no Varela. Teve uma discussão... A briga, a discussão fortíssima do Gabigol com o Marcos Braz. De xingamentos dos dois lados. E a dentada. E a dentada na virilha do Marcos Braz. Então os caras... Mas, assim, o Tite tem uma série de defeitos, uma série de problemas. Mas ele é um cara que consegue agregar. E num ambiente péssimo como esse, acho que a presença do Tite agressa. Vocês acreditam que ele tem estabilidade no poder, assim, como treinador? Vocês acreditam no Flamengo, vocês acreditam? Ele fez o contrato até o final do ano que vem. Não, não, fazer o contrato. Não, calma. E ele colocou uma multa alta. Isso vai dar uma estabilidade. Mas todo mundo botou. Sim. O Jorge São Paulo foi 10 milhões. Mas demorou pra cair, né? E demorou pra cair. Demorou pra cair. Por causa da multa. Por causa da multa. Então a multa traz estabilidade. Só que o que vai garantir essa estabilidade são os resultados. E outra coisa. O Flamengo teve 10 treinadores. 10. Que estabilidade é essa? Eu até quero colocar. Coloca aí, Cascão. Vamos lá. Vamos lá. Domenech Torrey, monstro sagrado. 26 jogos, monstro, monstro, monstro. Eu não sei se eu não estiver errado. Acho que foi 3 milhões. 3 milhões. Rogério Ceni, 48 jogos. Olha, os caras não passam eles 50 jogos, cara. Que vergonha. Olha só. 48 jogos, 3 títulos. 3 títulos. O Rogério Ceni. E saiu como se fosse um dos piores treinadores do mundo. E saiu como se fosse um dos piores treinadores do mundo.